Coisa nova, eu quero coisa nova, caralho. Eu quero acender um cigarro pra ouvir uma fofoca. O pessoal pediu aqui pra você imitar o demolidor. Não, não, mano, não. Eu tenho que falar uma coisa. Tem alguma coisa nova que você fala do demolidor aí? Demolidor? Gente boa, mano. Não, o que eu vi? Ele é um cara de bom coração. O que acontece na polícia militar? Saiba disso. Não só na polícia militar, na política também. Em grandes empresas isso não acontece com tanta constância. Por quê? Porque o cara começa a aziar, já começam a cortar o cara. Na polícia militar acontece o quê? O cara faz uma cagada. Aí os Mike, os Praças, as Praças, nós falamos os Praças, velho. Aí os Praças fica esqueirando. Pô, da hora, hein, velho. Vai lá, meu. Vai lá e faz tal coisa. Fica esqueirando pro cara fazer tal coisa. Pois é, o demolidor, eu não sei como ele começou na internet. Talvez ele começou fazendo alguma coisa e sempre tem os esqueirinhos. Ô, vai lá, velho. Ô, aumenta aí. Aí o cara vai ganhando volume. Ele começou na internet e é no meu podcast. E ele vai ganhando volume. Aí ele vai cada vez, porque acaba virando, acaba entrando na mente. O cara acaba virando com essa like. Pô, eu falei uma coisa não tão gravosa. Ô, eu não fui tão bem. Então, na próxima vez, eu tenho que falar um bagulho mais, mais, mais ereto, mais rola. Aí, e sempre fica os Mike assim, esqueirando. Ô, vai lá, velho. Quem me comentou isso? Ô, o Snyder. Porra, mano. Momento peito. Tô falando. Caralho, mano. Porra, mano. Puta, que pariu, mano. Só foi assim, ó. Ah, deu pra perceber, velho. Deu pra perceber? Não, você ainda fica... Não, não, não. E ficou, ficou me caralhando. Eu tento segurar. Você botou a bunda aí. Tem que fazer assim. Não, devia tossir. Não tava grande saindo. Ninguém nem ouve. Puta, que pariu, mano. Nossa, nem cheirou. Então, o Demolidor... Ainda não. O Demolidor. Eu conheço um Mike que fez o antigo ProAr. Eu não sei qual o nome que tá hoje em dia. Virou P-A-P-M, né? P-A-P-M. É. O ProAr no antigo virou P-A-P-M. Hoje em dia mudou de nome? Nem sei. Deve ser P-A-P-M. Deve ser. Fizeram juntos. Um P-A-P-M da vida aí. Falou, meu, eu tenho uma foto aqui. O Coutinho. Ah, era mais que gente fina, velho. Ó, aqui, ó. Mostrou uma foto. Não tinha as tatuagens. Não fala. Cada caminheira é um ladrão. Ele não falava, velho. Ele só falava assim. Eu sou de Amorizão. Eu sou de Amorizão.